Tá bom, então... E eu comendo tudo. Principalmente filetes de pescal com dois de ligueirão, perna de cordeiro, lombinho de porco que chato com alheira de caça, camarão manga, fricasseio, já chega disso muita coisa, essa parte depois se corta... Tem que experimentar as nossas rissóis de dormível. E se calhar é mais pequenos. Depois podem... Tem que experimentar as nossas rissóis de dormível. O nosso carro para as corteiras... Corta aí também outra vez... Para fora, não é para dentro? Tem que experimentar as nossas rissóis de dormível. Agora esquece essa parte. E agora quando era aquela frase fantástica? Como é que era a frase? Estamos no centro do Chiado. Venha visitar-nos, como é que é? Um cantinho do Algarve em Lisboa. Um cantinho do Algarve em Lisboa. Visite-nos. Mais gelina. Mais gelina e dentro. Comina de luz. Um cantinho do Algarve em Lisboa. Visite-nos. Visite-nos. violence... Visite-nos. Visite-nos. Animal camin�am. Agora. Um cantinho do Algarve em Lisboa. Não. Um cantinho do Algarve no centro de Lisboa. Visite-nos. Um cantinho do Algarve no centro de Lisboa. Visite-nos. Um cantinho do Algarve no centro de Lisboa. Visite-nos. Obrigado.